E que tal aproveitar este fim de ano para aprender mais, hein? O MEC está com 179 cursos de graça em 12 áreas de conhecimento, todos online. Vamos lá, os cursos fazem parte do programa Aprenda Mais e não tem limite de vagas, viu? O Rodolfo Pagini volta a falar com a gente e traz todos os detalhes. Como se faz para se inscrever então, Pagini? Andréia, a pessoa que tiver interesse, ela precisa acessar o site do MEC, que é o aprendamais.mec.gov.br. Lá ela vai encontrar esse leque de opções de cursos que são de graça, ensino à distância, pela internet, ou seja, você nem precisa sair de casa para se qualificar. Tem cursos para quem está cursando o ensino médio, para quem está no ensino superior ou para quem já se formou e está trabalhando, porque são diversas áreas, são mais de 12 áreas de atuação em 179 cursos. Para quem ficou curioso, por exemplo, tem curso na área do meio ambiente, de saúde, gestão de negócios, educação, produção de alimentos, produção cultural e vários outros também. E não tem um limite de vagas. A pessoa que tiver interesse, ela vai entrar, faz a inscrição que é de graça, vai receber uma apostila também para poder estudar. E o legal é que pode fazer em qualquer momento, qualquer hora. A pessoa mesmo que se programa porque as aulas já são todas gravadas. Então, reforçando, o site está aparecendo na tela aqui embaixo. É o aprendamais.mec.gov.br. Uma dica muito legal também para quem está cursando o ensino superior, às vezes você precisa de hora para poder, você precisa fazer atividades complementares para poder conseguir hora, que é uma exigência da universidade. Esses cursos também servem como atividade complementar. Dicas importantes, bacanas, já começar 2023, se qualificando e aprendendo, porque é sempre muito bom. Sempre muito bom, Padina, em verdade, bacana mesmo. Obrigada.